Opa, bem-vindo a mais um episódio aqui no Moriscovery Channel. Como você pode perceber ali, é uma nova espécie rara e selvagem de um cujo nome científico é Poxineus capoperus. Você pode ver que ele tá debruçado numa montanha de bagunça. Que é bem normal, porque a vida dele no ano de 2021 tem sido bem distante da sociedade, né? Porque ele não podia ter contato com outros seres humanos. Você pode ver que aquele chifre, ele também não é de nascença. Quem implantou aquilo nele foi o seu ex-namorado. Ele tá fazendo agora uma dança do acasalamento, como você pode ver ali, tentando conquistar o alien que tá no seu quarto. Ele gosta bastante dele, você pode ver. Ele tá vindo pra ataque, cuidado! Calma, velho, brincadeira. Eu não ia te atacar, tá louco, mano? Só ia te dar um chifre na sua cara, brincadeira. Oi, eu sou o Murimura e no vídeo de hoje a gente vai ver aqui alguns teco-packers que vão revelar as suas fobias, tá ligado? Tipo assim, se você tem medo de tipo de aranha, tu tem aracnofobia. Se você tem medo de tipo, lugares pequenos, tu tem claustrofobia. Se você tem medo de... Quando você sai na rua, você vê chó fazendo videozinho, tá ligado? Umas camisetas tipo BTS Army. Aí você é sensato mesmo. Brincadeira, mano. Aí provavelmente você está me vendo. Por favor, venha falar oi pra mim. Enfim, vamos ver aqui quais são as fobias. Mano, tem umas coisas que eu descobri que eu tenho medo e eu nem sabia que eu tinha. Então provavelmente você também tem medo dessas coisas, só que você não sabia que você tinha. É quase uma sessão de terapia. Chega aí comigo que eu vou implantar alguns paranóis na sua cabeça. Vem cá, vem cá. Que que é isso, mano do céu? Calma aí. As pernas do bagulho. Parece as minhas pernas quando eu pesava 48 quilos, gente. Mano, pelo amor de... Não apareceu nem o bicho, só as pernas dele. Meu Deus, o cara ainda fica cutucando. Meu Deus do céu. Não, não tenho... Não, não tenho... Mano, eu não tenho... Pior que eu fico vendo essas coisas aqui de inseto. Aí, tipo, qualquer coceirinha que eu tenho no meu corpo, tá ligado? Eu já... Já penso que é uma aranha, tá ligado? Aí tu vai ver só um pelo dos seus cílios, tá ligado, mano? Tá, isso é aracnofobia se você tem medo de aranha. Vai me falando aqui nos comentários quais fobias você descobriu nesse vídeo que você tem, tá ligado? Por exemplo, essa aqui, ó. Se liga. É um pouco diferentona, ó. Pior as fobias pra se ter. Ahn. Partiu um. Megalofobia. Fobia de coisas... Nossa, mas dá... Nossa, mano, a mina tá... Ui! É uma ponte, velho. Nunca que eu ia fazer isso na minha vida, velho. Mano, eu tô... Por que que eu tô desconfortado? Mano, ó, vou confessar pra você que eu me sinto um pouco desconfortado. Mano, eu fico... Nossa, tipo, aquele naviozão. Aí você se sente como se você fosse uma mini-moleculinha. E é insignificante pro mundo. Ai, não gostei. Será que eu tenho megalofobia? É bom que a pessoa que namorar comigo nunca vai ter... Se ela tiver megalofobia, ela vai ficar tranquila. Se você tem medo da aflição ou algorinha desses... Claustrofobia... Que isso, mano? Nossa, mas dá... Nossa, mano, para, velho. Ó, mas o último forçou. Parecia aquelas imagens de... Livro de inglês da quinta série, tá ligado? Practice listening. Agora a gente vai ler aqui a história da menina que ficou presa... Numa mini-porta de casa de anão. Sabe, tipo, uns bagulho... Como assim você não teve essa aula na escola? Mano, eu odeio essa música, Alec. Que que que... Tinha uma mão ali. Ai, porra. Eu tenho escadrofobia. Calma, vai dar susto... Não. Vai dar susto... Ai, gente. Por isso que eu não assisto filme de terror e nem jogo filme de terror. Eu fico, mano, eu fico noiado com os bagulho. Aí depois, de noite, quando eu quero mijar, eu pegar um copo d'água, eu não vou, mano. Eu tenho escadrofobia. Será que tem fobia de escada? Batmofobia, velho. Ui, Batman, velho, essa porra. Eu tenho escada... Batmofobia também, velho. Ai, não, velho. Pelo amor de Deus, vai aparecer um tubarão. Por que que uma... Ai, que susto. Não aconteceu nada, mas eu levei um susto mesmo assim. Mano, eu tô noiado com esse vídeo aqui, velho. Pelo amor de Deus. Nem ferra... Olha isso, não tem chão o negócio, velho. Como que esse moleque tá conseguindo boiar? Não, mano, nem ferrando. Eu tenho agofobia também, mano. Se as próximas fotos te assustarem, você pode ter... Trifonofobia? Medo de agulha? Ah, eu não gola muito, mano. Ai, mano. Nossa, gente. Não é um medo, tá ligado? Não é um medo que eu olho a agulha e falo... Caralho. Eu tenho medo de, tipo, pegar um copo d'água às três manhã e ver uma agulha no chão. Não é isso. É um desconforto, tá ligado? Porque eu imagino aquela agulha. Se pá, que eu nem tenho medo mais. Acho que eu quero, na real. Entrando assim com a base. Ó, assiste até o final e me conta. Coloca uma... Faz uma lista aqui embaixo e coloca, assim, quais fobias você tem pra eu comparar com as suas pra ver se eu sou emocionado e anormal ou se eu sou normal mesmo. Ai, cheio de buraquinho, mano. Se bem que parece aqueles chocolates, né, de bolha de ar... Que que é isso? Que desgraça é essa? Mano, que desconfortável, velho. Calma, mas aquilo é bicho ou é simplesmente bolha de ar e de água? Mano, mas é um monte de buraquinho junto. Não gosto não, mano. Não sei porquê, mano. Não sei explicar, tá ligado? Não vou falar, tipo, ah, não gosto porque me dá coisa. Não, me dá aflição só. Se sentir medo, você pode ter... Helofobia, medo de florestas. Ah, mano, mas forçou... Que... Ai, porra. Que susto, cara. Não, mas forçou, mano. Se você colocar só a foto de uma floresta, aí tudo bem, mano. O cara coloca o Slenderman versão Real Life 3D, 4D no Unreal Engine, tá ligado? Não porque eu ficar com medo, mano. Mas se você colocar só a floresta, esse pá aqui nem fico, velho. Puta, olha o dente da mina, mano. Parece a lente de contato do Carlinhos Maia. Ai, olha o olho, que aflição. Será que ela enxerga normal com essa lente? Mano, olha como que ela olha pra câmera, que desconfortável. É como que fala clownfobia, palhaçofobia, mano. Sei lá, mano. Se as próximas fotos te deixarem desconfortável, você pode ter glossofobia. Medo de falar em público. Que porra é essa? Não. Não, 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 não. Se você olhar pra essa foto aqui, ó, e te dar medo, provavelmente tu gosta de K-pop, ou Now United, ou tipo, sei lá, mano. Joga Roblox, tá ligado? Ou PK-XD, mano. Não é possível, velho. Isso aqui não é normal, não. Eu quero brincadeira. Eu faço todas essas coisas no sigilo. Brincadeira, gente. Brincadeira. As fobias mais estranhas. Vamos ver. Que existem. Peraí. O medo de... Os caras tão aloprando já. Arashibutirofobia. Parece que eu acabei de falar um... Jutsu do Naruto, tá ligado? É o medo de uma pasta de amendoim ficar grudada no céu da sua boca, mano. Vamos criar uma fobia, mano? A gente lança assim, a gente fala que existe, mano. Vai que uma hora eles deixam oficial. É, tiktokofobia. Robloxfobia. Aqueles que realmente não gostam de Roblox, tiktok. Ele tá falando aqui que não é o... Tipo, ele tá falando que é o medo de... Não é o medo de pasta de amendoim em si. É o medo da pasta de amendoim ficar grudada no céu da sua boca. Tipo, mano. Não, tripofobia, acho que tem maior galera que tem, né? Que é tipo, medo de buraquinhos pequenos juntos. Meu Deus do céu. Olha, os caras tão lembrando já no seu lema. Não, 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 não. Olha isso aqui. Hipopoto monstrosesquipedaliofobia. Medo de palavras grandes. Meu Deus do céu. Imagina uma pessoa dessa que tem um bagulho desse e falar pro médico assim, mano, eu tenho hipopoto... A pessoa não vai conseguir falar porque ela tem fobia da palavra grande. Tá de roleplay essa porra? Se você ficar assustado, você tem... O que... Qual é a fobia da veia, mano? Caurofobia. Caurofobia. Ah, é medo de... Esse aí eu tenho fobia mesmo. Medo de palhaço. Aracnofobia. Não, esse aqui eu vou até... Se você tem medo dessas imagens, você tem emetofobia? Ah, medo de vomitar. Ah, mano, a minha irmã tem isso, leque. Minha irmã tem isso. E, tipo, ela tem que tratar com um psicólogo. Sem zoa. Ela tem que fazer terapia pra tratar isso aqui. Não é de zoeirinha, não. Ela realmente tem isso. Tanto é que quando ela tem que vomitar, ela... Ela tá passando mal, sei lá, ela não vomita. Ela passa mal, ela engole o vômito, mas não vomita, mano. Será que tem esse rolê de fobia mesmo? Porque, tipo, a minha irmã tem isso. Só que, tipo assim, ela não fala que ela tem emetofobia, sei lá, os caras. Ela só fala que ela tem medo de vomitar a infeição e ela não vomita. Será que, tipo, realmente, essas... Essas fobias bizarras existem, mano? E tem gente que tem? Eu quero muito saber, mano, se você tiver alguma fobia bizarra dessas, que é, tipo, estranha, medo de floresta, sei lá, bota nos comentários, que eu quero ver, mano. Tô aqui de verdade. Tá, que é isso aqui. Ó, a casa parece brasileira, hein, mano? Nossa, mano, mas eu tenho medo de, tipo, apagar a luz e correr pra cama também. Eu sou assim mesmo? É que eu não tenho nem isso. Eu uso a menina ali, a assistente pessoal, que eu não posso falar o nome, que sinal ativa, pra desligar a luz aqui, porque eu tenho medo. Aí eu falo assim, desliga a luz aí. Se esses vídeos te assustarem, você tem talassofobia... Ah, mano, eu tenho esse aqui, mano. Ai! Mano, que aflição, velho. Olha isso, o maluco caindo no meio do nada, velho. Mano, o maluco tá surfando? Aquilo é o maluco surfando? É o Happy Feet, velho. Nem, nem... Nem se me pagassem um bilhão de reais eu ia. Se me pagassem um bilhão de reais eu não faria isso, mano. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu saí um pouco mais traumatizado e descobri que eu tenho rastrofobia, endoscopia, palhaçofobia, tripofobia, várias fobias, mano, que eu não sabia que eu nem que eu tinha essa desgraça. Agora eu não... Mano, mas o que mais me pega é de tubarão debaixo d'água. Nem, 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 nem. Vou acabar o vídeo por aqui. Se você tem alguma das fobias, deixa aqui nos comentários pra eu me sentir um pouco menos estranho e sozinho, beleza? Deixa o seu like aqui também, um beijo pra você. Até a próxima. Durma bem. Cuidado quando você for pagar a luz do seu quarto, hein? Do nada, mano, os caras malandro.